Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu desejo que sim, você está no canal Trícia Martins Rosas do Deserto e como prometido, hoje eu vou fazer com vocês aqui a limpeza no caldexe. Nós vamos trabalhar aqui uma escultura de rosa do deserto. E como é que eu faço esse procedimento? Você vai acompanhar tudo de pertinho aqui. Eu vou já apresentar para vocês essas duas lindas que eu tenho aqui. A gente já vai fazer uma limpeza aqui das raízes desnecessárias. Eu já fiz a poda, né, como no vídeo anterior que está aí no canal, para quando chegar o verão ela já está preparadíssima somente para florir. E eu tenho essa gigante aqui, ó. Ai, é ruim de pegar aquela peça, eu quebrei um galinho quando eu fui tirar ela do substrato. Olha só que linda. É maravilhosa, mas ela está precisando já de um cuidado básico aqui nessas lindas raízes para deixar ela mais, mais linda, mais maravilhosa. Ela já brotou, eu já fiz aqui a poda, ela já tem bastante aqui ramificação, né. Tem uma que tá, brotou três galhinhos. E aí a gente vai já dar início aqui nesse trabalho aqui, como é que a gente faz para transformar, né, essas rosas do deserto aqui até em esculturas. Isso tudo depende, né, da natureza da planta. Meus amigos e amigas, essa daqui é a minha segunda escultura de rosa do deserto que eu ainda estou trabalhando, né. Eu já fiz nela, eu creio que seis intervenções já, replantio, né, e ajuste das suas raízes. Ela tá aqui, ó, super fofinha aqui. Eu já tenho que fazer um reparozinho aqui, foi uma raiz que eu removi, mas ela tá tentando crescer, né. Ó, aqui tem outra. Algumas por aqui eu já preciso fazer, né, algum movimento. Às vezes eu não quero que fique encostada, eu já tenho que fazer uma condução para ela tomar uma outra direção, né. Já fiz a poda, olha como é que tá linda aqui. Isso aqui é resultado de paciência, né, de amor, de carinho. E aos poucos, quando você não tiver certeza de que raiz você precisa remover, você aguarda, como por exemplo, esse caso aqui, ó. Tô esperando essas raízes aqui ficarem mais definidas para mim poder ver qual que eu vou remover delas. Não há pressa, né. A gente não tem pressa. A gente deixa a planta conversar com a gente e mostrar como foi, ó, essa parte aqui da frente. Fiz um trançado de raízes, ó. Essa aqui ainda precisa encaixar aqui para ficar mais, mas isso aqui eu só vou fazer quando eu for fazer o replantio dela. Ó, a princípio eu deixei uma garrafa aqui para dar sustentação, como eu deixei esse isopor que ainda não removi. E ela está aqui linda e maravilhosa. Com esse lindo, quero que fique assim igual um guarda-sol para justamente quando o sol incidir nela, ó, ela faz a proteção do caldexe e não deixa que o sol queime. Esse é um grande segredo e um trunfo que a gente tem, que a gente pode trabalhar a copa da planta para ela mesmo proteger o caldexe, ó. Você vê que ela fica no sol e não tem nem uma queimadura solar, ó. Na parte que o sol incide, ele incide aqui, ó, no guarda-sol dela, né. Linda, fofa. Olha só essas raízes aqui, como é que estão para explodir aqui, ó. E agora a gente vai trabalhar aqui essas duas lindas. Pronto, já vamos dar início aqui à nossa poda, né, das nossas lindonas. Eu tenho aqui as minhas ferramentas, né, o estiloismo, faquinha e uma desossadeira. Essa daqui a gente compra em lojas que vende para pessoas que trabalham com desossa de carne mesmo, né, de frigorífico, de açougue, porque essa parte aqui pega aquelas raízes lá de dentro, assim, difícil. A cola instantânea, álcool e toalhinha descartada. Então, nós vamos começar por essa aqui. Só um pouquinho que eu vou molhar aqui o álcool, para ser mais rápido, para não ser um vídeo assim longo, né. Tem pessoas que, às vezes, não gostam de assistir vídeos, mas tem pessoas que dizem, não, mas eu não sei como fazer, fazer a limpeza, né, da minha rosa do deserto, o que que eu faço. Essa rosa do deserto, ela teve um problema, né, de podridão, pensei até que eu fosse perdê-la. É aqui, ó. Ficou para dentro, e aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer para que a cola possa, né, entrar lá? Mas, graças a Deus, ela conseguiu se recuperar. Está aqui linda. Ela não emitiu tantas raízes, porém, já estava no tempo de fazer a troca de vaso, porque ela já tinha chego no fundo, ó. Isso aqui, é quando a planta, ela chega no fundo, e ela fica forçando, desculpa, para baixo, e tem brita ou carvão triturado, aí ela vai se ferindo naquelas partes pontiagudas do carvão. Assim que, às vezes, isso daqui, ó, ela cicatrizou sozinha, mas tem outras que geram apodrecimento, e quando você vê a sua planta, você perde a planta, porque quando você vai prestar atenção, ela já tomou a maior parte da planta, e você, às vezes, só consegue salvar os galhos para enraizar, então, para fazer enxerto. Isso daqui tudo foi contato com a parte que eu colocava carvão para fazer a drenagem no fundo. E ela já estava se machucando bastante com as pedrinhas de carvão. Então, essa daqui, ela não vai nos dar, assim, muito aprendizado, digamos assim, porque ela já está praticamente, né, ela cresceu poucas raízes superiores. A maior parte dela é na parte inferior. Então, essa aqui, eu já vou só olhar o que está sobrando aqui nas partes aéreas. Nas partes mais superiores, eu vou fazendo a remoção. Tá? Tudo que eu for cortando aqui, eu vou passar a cola instantânea para fazer a cicatrização. Eu não vou fazer aqui, porque senão vai demorar. E o intuito do vídeo não é esse de fazer um vídeo longo, né, para a gente ficar fazendo coisa que... Eu sei que isso vocês sabem fazer aí, né, na sua casa. Eu vou tirar essa raiz aqui. Essa que está bem aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma outra aqui desnecessária. Por exemplo, essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Você está vendo essa raiz bem aqui? Ela está escondida aqui e só vai trazendo a cicatriz para essa raiz grande aqui. Então, vou fazer a remoção. Esse aqui é um pouquinho de raiz, ó. Também a gente tira. Deixa eu ver aqui para trás. Então, indecisa se eu tiro essa aqui, né, porque ela está bem... Bem aqui superior. Ou se eu tiro ela toda. Acho que ela vai ficar mais bonita se eu tirar ela todinha. Essa aqui, ó. Vai sair assim. E agora? Tirar essa aqui. Dá uma nova aparência, assim, para a planta, né. Eu acho que eu vou tirar essa aqui, porque ela não está acrescentando assim muita. Bom, aí você tira, fica essa parte aqui feia. E aí você vem com calma, dá uma melhorada aqui na cicatriz, ó. Vem por baixo. Ó. Já ficou... Já ficou bem melhor aqui. E se você quiser, ainda dá para dar uma melhoradinha ainda. Vou tirando essa aqui, que essa daqui estava empatando, ó. Viu? Aí, essa aqui. Essa aqui, essa raiz dela, eu acho que eu vou deixar ela desidratar bem para eu tentar... Colocar essas raízes, esse galhinho que está para trás, para frente. Mas se eu fizer isso agora, como ela não está bem desidratada, ela vai quebrar. Então, vou tirar essa aqui também, ó. E esse toquinho que tem aqui por trás, ó. Tá vendo? Vou tirar aqui. Pronto. Não sei por que ela quer crescer as raízes para cima, né? É diferente, né? Tá bom? Vou tirar aqui esse estoquinho de raízes que estão aqui, ó. Porque ele não cresce, fica só... Às vezes são raízes que na outra poda a gente tira e a raiz tenta crescer, mas não consegue. Fica só esse estoquinho. Pronto. Ó, essa aqui não pode tirar muito porque ela já não tem base e não tem mesmo que ser tirada. Então, essa daqui já está pronta para o replantio. Agora, vamos ver. Essa aqui tem muita coisa para a gente fazer nela, ó. Deixa eu ver se dá para suspender aqui um pouco, ó. Ela é grande e não dá para pegar toda ela aqui, né? Mas a gente vai... Quando a gente vai tentar fazer uma escultura de rosê do deserto, a primeira coisa que a gente tem que observar é qual é a frente da planta. Essa daqui, eu identifiquei que a frente é essa aqui. Peraí. Vou posicionar aqui a câmera que ela está um pouco... Entortando aqui. Pronto. Ó. Eu identifiquei para mim que a frente é essa aqui. E a costa é essa parte aqui, ó. Né? Então, toda planta, você primeiramente tem que identificar a frente dela. Qual é que você acha que deve ser a frente. Então, eu acho para mim a frente é essa aqui. Então, vamos ver o que a gente já vai poder limpar daqui para ir melhorando essa aparência. Onde é que eu começo a limpeza? Sempre da parte superior para a inferior. Então, eu começo sempre com as raízes que estão mais em cima. Né? As mais altas possíveis e aquelas que não chegam até embaixo. Porque elas são desnecessárias. Vão acabar morrendo, porque elas não conseguem se alimentar. Por exemplo, o caso dessa aqui, ó. Que eu já vou... Já vou tirar. Ó. Já vou tirar essa. Essa aqui. Aí, eu já venho de cima para baixo rapidamente, ó. Fazendo essa limpezinha. Esse aqui é um velho que secou. Aqui tem muita coisa para a gente tirar, diferentemente da outra. Deixa eu ver se dentro fica melhor. Não sei. Eu gosto de mostrar bem de perto. Ó. Pega esse suporte aqui, ele fica... Ele fica baixando, não sei nem porquê. Aí, o que a gente vai fazer? Vai tirando... Tem uma aqui por trás também, que tem muita... Muita raizinha. Todas essas raízes pequenas aqui, eu vou remover. Tá? Isso daqui depois eu vou vir com calma fazendo a... A cicatrização com a cola. Não vou fazer agora no vídeo, senão vai ficar muito longo o vídeo. E a intenção, na verdade, mostrar como é que se faz a remoção dessas raízes aqui, ó. É que estou vendo aqui. É que eu vou vir ao nosso... E aí, agora eu vou vir pra essa área aqui. Pra limpar. Essa minha mão tá atrapalhando aqui, ó. Sempre as partes mais superiores, ó. E aí, eu vou procurar que às vezes ela aparece aqui, mas ela tá escondida aqui pra dentro. Eu tenho que ver onde ela tá pra me ir cortando. Não, essa aqui é lá de dentro. Essa aqui também, ó. Essa aqui é só um pedacinho de raiz, mas ela fica feia, né? E tem que remover. Aqui tem um monte de pedacinho, deixa eu ver se eu consigo, que agora... Porque na última poda que eu fiz, ficou aqui das sobrinhas, né? Essa raiz aqui, ela tava já abraçando, né? Eu acho que eu vou deixar essa aqui, vou tirar só essas raízes que estão aqui, em torno dela. A gente pode fazer isso. Aí eu tiro. É a parte que é mais comprida e eu deixo. Ó. Aí, quando eu replantar, eu ponho ela aqui, né? E escondo ela aqui pra dentro. Aqui também tem um bocado de raiz, ó. Nem todas eu vou poder remover. Mas aí, se eu deixar passar também muito tempo, quando eu vim aqui tentar fazer esse serviço, já vão ficar aquelas cicatrizes grandes que a gente não quer, que fica feia. Né? Essas raízes escondidas aqui. Ó, raízes superiores, acho que estão pra cima. Essa daqui tá pra cima, só um pouquinho de raiz, não vai contribuir com nada. Essa aqui também não tá deixando. Aí você vem por baixo pra dar aquele acabamentozinho. Com cuidado pra não furar a outra raiz aqui, que sempre acontece, né? Isso. Ó, já cortou aqui. Mas é assim mesmo. Tá? Tudo isso a gente resolve na hora que a gente for fazer a cicatrização com a cola instantânea, pra não deixar nada desprotegido aí pra... Ó, e tem essa aqui. Essa aqui eu poderia deixar só uma, porque ela consegue chegar até embaixo pra se alimentar do substrato. Mas eu não sei, acho que essa aqui eu vou tirar. Vou tirar. Tirei. Tirei. Essa aqui também eu vou tirar. Ó, essa aqui, ó. Tirar aqui de baixo pra ver se sai melhor. Essas aqui também a gente faz a limpezinha. Aqui dentro também. Aqui de dentro. Deixa eu esconder aqui mais um pouquinho. Aqui vai baixando, baixando. Aqui. Ó, tá vendo? Aqui tem aqui dentro. Aí a gente tira. Aqui por trás tem... A gente tem um cinegrafista aqui pra... Ó, aqui. Tá vendo aqui? Aí é só passar a faca aqui. Pronto. Tem uma que tá aqui dentro. Ó, aqui dentro tem... Essa aqui é bem curtinha. Não adianta deixar. E essa aqui também. Cresceu até pra cima, ó. Olha como é que ela tá. Ela não chega embaixo no substrato. Então, é desnecessário. Às vezes você deixa tanta raiz pequena... Que a planta tem tanta raiz pra alimentar... Que ela esquece de engordar algumas principais. E é isso que a gente não quer aqui... Nesse caso. A gente quer que ela se disponibilize pra engordar... Algumas raízes principais aí. Pronto. Ainda ficou aqui um galhinho. Ó, tá vendo aqui dentro esse galhinho? A gente vai já tirar. Deixa eu ver se tá do lado certo da faca. Esse galhinho aqui. Pronto. Tem uma pontinha aqui, ó. Você vem e remove. Já tem pouco aqui pra tirar. Não vai ser um vídeo longuíssimo, tá? Olha como já tá... Já tirou quase tudo. E essas aqui, ó... Que não tá dando uma aparência assim... Não tão legal. A gente vai... Tirar. Essas aqui, elas não são tão fáceis, porque... Deixa eu ver se eu já consigo puxar. Essa daqui ainda não. Tem essa aqui... Olha só a diferença, né? Já foi feita, limpezinha. A intenção não é tirar tudo que a planta tem de raiz. Eu vou tirar mais essa aqui, ó. Porque ela precisa se alimentar. Tem essa aqui dentro, mas... Se eu for tirar, posso cortar. E vou deixar, quem sabe, na próxima poda ela já possa tá maior. Aí fica melhor pra eu mexer com ela. Essas aqui eu não vou tirar, porque elas estão aqui dentro, ó. E aí eu não acho interessante. Tá bom? Olha só como é que ela ficou. Aí quando eu for replantar, eu vou dar um jeitinho de fazer esse... Isso aqui, ó. Pra ela ficar assim. Vou colocar uma pedra, um isopor, pra já dar essa modelagem nela aqui. Pra ela ficar, ó. Bem linda, bem maravilhosa. Tá bom? Esse é o cuidado que a gente tem que ter no replantio com as nossas lindas, com as nossas rosas do deserto. Porque elas só nos dão alegria. Essa aqui também, ela sofreu. Porque eu passei um pouquinho do ponto de fazer o replantio. Ó, e já tinha saído o galhinho dela pra fora. E como tá muito chuvoso, e ela ficou fazendo força, né? Que eu digo a força do crescimento. Ela fica se empurrando pra baixo. E aí machucou. E deu uma podridão aqui. Mas eu vou remover. Está aqui a linda. Tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês. Desejo que vocês tenham sucesso aí no seu cultivo. Que Deus abençoe a vida de vocês. A família. E tudo aquilo que vocês forem fazer. Que seja abençoado por Deus. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para um amigo, para uma amiga que gosta de planta de rosa do deserto. Deixe um like, um seu joinha. Tá bom? Pra fortalecer este canal. E se inscreva. Porque toda vez que eu colocar conteúdo novo aí no canal, você vai ser notificado. Você vai receber um aviso de que tem vídeo novo. E aí você não fica desatualizado de tudo que acontece no mundo das rosas do deserto. Beijo. Tchau, tchau.